Bem pessoal, hoje trago-vos ao canal a análise de mais uns earphones relativamente baratos e também de uma marca que espero trazer os mais equipamentos ao canal. É uma marca que se pode dizer que entra numa categoria de concorrência com a Xiaomi e temos produtos que são relativamente baratos e também costumam ter boas características. Hoje vou-vos falar dos Realme Buds Air Neo. É uma solução por parte da Realme a custar cerca de 40€, portanto podemos considerar que é uma solução relativamente barata e há uma solução que também tenta competir com as soluções da Xiaomi e de outras marcas que andam na gama dos 40€. Vou-vos já começar por falar um bocado do design e das características principais. É claro que depois podem sempre ver os detalhes todos no link que tem na descrição. Em termos de características estamos a falar de uns earphones que a bateria dura para cerca de 2 horas e meia a 3 horas e depois a caixa, claro, serve como powerbank e conseguem carregar cerca de 5 a 6 vezes. Portanto, para todos os efeitos, se utilizarem cerca de 2 horas por dia durante uma semana não vão ter problemas com o carregamento. Em relação à bateria, depois vocês têm um pequeno LED que vos vai indicar que a bateria da própria caixa está abaixo dos 20% e vocês sabem que têm que carregar. Em relação à caixa, ela carrega por micro USB. Aqui é sempre um pequeno detalhe que quem está deste lado já gostava de ver Type-C em tudo, mas pronto, ainda tem micro USB para carregar. Em termos práticos, estamos lá para um estilo de AirPods, ou seja, temos aquele típico design de colocar no ouvido e ficamos com uma haste para fora. Agora, em termos de conforto, eu acho que são bastante confortáveis, mas não nos podemos esquecer que com este design existe sempre mais fuga de som, porque eles não estão colocados mesmo dentro do ouvido, estão só pousados. Em relação à qualidade do som, eu gostei. O que vos posso dizer é que, como é o primeiro equipamento que estou a experimentar, eu estava, se calhar, com um hype maior e estava à espera de uma qualidade muito superior. Não ficam mal servidos para 40€, agora não têm aqui um som extraordinário, não é aquela questão de termos uns earphones de 40€ e pensarmos que são de 80€, ou de 60€, estão em linha de conta com o que seria de esperar para uns earphones de 40€. Não temos uns graves demasiado exagerados, mas depois temos um balanço relativamente aceitável para o resto do espectro dos sons. Ou seja, acaba-me por ser um earphones suficiente para estarmos a ouvir música, ou então para depois estarmos a ouvir uns filmes e umas séries, dão para uma utilização polivalente. Em relação a uma característica, ele tem uma funcionalidade de latência mínima, ou seja, para quando estamos nos jogos não existir nenhuma latência, vocês podem ativar esse tipo de funcionalidade. Eu não tenho nenhuma diferença, se calhar pode-se notar alguma diferença em alguns jogos, ou em algumas aplicações, mas por uma utilização, para estar a ver uns filmes, para estar a ver umas séries, para ouvir música, não se nota. Depois, o que é que eu vos posso dizer que também é bastante positivo, é que a própria marca tem uma aplicação para fazer a gestão dos earphones, e vocês pela aplicação conseguem fazer alguns ajustes, especialmente nos toques, conseguem definir diferentes ações, tendo em conta o que vem pré-definido. A única coisa que vocês ainda não conseguem fazer, pelo menos no firmware que eu testei, é alterar o volume diretamente nos earphones, ou seja, conseguem parar músicas, conseguem passar para as seguintes, não conseguem alterar o volume. Pelo menos foi o único defeito que eu encontrei para já, que pode, se calhar, ser corrigido através de firmware, e ativarem essa funcionalidade diretamente pela aplicação. A aplicação, pois, também serve para recebermos já as atualizações de firmware, e termos sempre tudo atualizado. Mas pronto, pessoal, de uma forma geral, é isto que vos tenho para dizer. Gostei de conforto, acho que não está demasiado desajustado em relação ao preço, é claro que dentro desta gama de preços existem marcas que já estão há mais tempo no mercado, e que já trazem soluções, se calhar, com algumas características que às vezes são melhores, claro que outras podem ser piores. Neste, o que eu destaco é mesmo o conforto e a aplicação para podermos fazer gestão e recebermos atualizações de firmware, que nem todos os earphones recebem esse tipo de atualizações, e às vezes uma atualização pode, efetivamente, melhorar o equalizador, ou melhorar algumas características que os tornam ainda melhores. De um ponto de vista geral, é uma solução interessante, é uma solução relativamente barata, quero ver se testo outras soluções da Realme dentro destas gamas, soluções mais baratas ou mais caras também, para ver a diferença. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades, e vemos-nos no próximo vídeo. Bem, pessoal, nestes earphones já me estava quase a esquecer de deixar este teste para vocês terem noção. Neste momento, o áudio que vocês estão a ouvir é do microfone dos earphones, e assim vocês já têm noção também, numa chamada, como é que as pessoas vos vão ouvir. É uma questão que me costumam mesmo perguntar muitas vezes, é que eu costumo utilizar mais o earphones para ouvir música, e costumo referir às vezes o microfone, mas não dou tanta importância. Assim, vocês já ficam com uma noção concreta de como é que o áudio se comporta. Espero que tenham gostado de vídeo. É sempre mais um pequeno teste que eu estou a ensinar ao fim dos meus vídeos, só para vocês terem uma noção do comportamento em geral deste microfone, e para ficarem com a análise completa.